Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, Jonathan Mendes Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, né galera? Uma gameplay, primeira gameplay aqui do canal que eu tô trazendo E... eu queria trazer pra vocês aqui, né? O Eurotrux Simulator 2, né? Com esse mod aqui da Scania 143 V8, né? 143H aí, 450 cv Tá aí no bitrenzão, já tá rebaixado aqui, galera Suspensão a ar aí Já tá com os pneus no pretinho A chama Ó a bandana ali, ó É os guripa aí Tá com a bandania já Tá com o bitrenzão aí da Randon linha R Ficou top aí, galera Nós já estamos carregados aqui Estamos aqui no mapa EAA 1.47 Beleza? Tá bonita aí a carrada, né galera? Olha só Tá bonita essa Scania Tá no estilo Vocês vão ver o ronco dessa Dessa Scania aqui, galera E eu queria aproveitar, galera, também pra Agradecer aí a todos vocês que acompanham o canal Né? Todos vocês que gostam aí Que deixam seu joinha, seu comentário Beleza? Já ativa aí o sininho das notificações também Pra quem não é inscrito Já se inscreve aí no canal também Já ativa o sininho, né? Pra não perder os próximos vídeos Agora eu pretendo tá trazendo vídeos aí Todos os dias, né galera? Se possível, né? Vou tentar trazer vídeos todos os dias aí De Eurotrux Simulator 2 E algum outro tipo de simulador, talvez Mas a princípio de Eurotrux Simulator 2 Tanto com o mod de caminhões, né galera? Como esse aqui Como também de ônibus, né galera? Então eu já tô com uma carguinha aqui Eu já peguei Estamos aqui em Recife Na cidade de Recife E a gente vai para... Deixa eu... Agora não lembro mais Pra Campina Grande, galera Então é um trajeto de 223 km Que a gente vai estar percorrendo aqui Beleza? Então eu espero que vocês curtam aí esse vídeo Espero que vocês gostem Beleza? Estamos aí com o canal rumo aos mil inscritos, né? Estamos com essa meta aí De bater os primeiros mil inscritos aí do canal Espero que venham muitos, né? Depois dos mil Beleza galera? Então eu espero que vocês curtem a viagem Vamos dar partida aqui no bichão aqui Olha só o ronco desse caminhão aqui, galera Dessa Scania Tá aqui no diretão, né galera? Olha só Olha isso, galera Interior dela aí Vou mostrar pra vocês Olha só que top, galera Já tá ali a cuia do chimarrão Mufadinha Tá tudo aí o... Resfriar ali Topzera, né? Vamos já botar aqui o nosso limpador Deixa eu ver aqui Acho que aqui tá bom, né? Tá bacana Vamos sair aqui então Olha o ronco, galera Direto Vamos lá que nós temos um horário da carrada aí Ih, batendo chuva aí, né galera? Olha a chuva que tá batendo aí Vamos ver se a gente chega lá a tempo Prestar atenção aqui pra não bater nosso bitrenzão aí Ficou muito top aqui, né galera? Esse mod Olha só como tá bonita essa Scania Olha aí como tá bonito, galera A gente tá carregado aí com 26 toneladas, se não me engano, de farinha Deixa eu confirmar aqui É isso aí mesmo, galera Sal e temperos 26 toneladas de sal e temperos, galera É bastante peso aí, né galera? Clubitrem não é, né galera? Clubitrem tá leve Então bora aí Arrochar o cardã aí na Nossa 113 frontal IV-8 Colocão top aí Lembrando aqui que tá no mapa EAA 1.47, né galera? Todos esse mod aqui também, todos são pra essa versão 1.47 Eu vou tá deixando aí o link na descrição do vídeo Pra quem quiser tá fazendo o download aí do mapa Do mod da Scania, do bitren Das rodas que eu usei, o pack de rodas também Vou tá deixando aí tudo aí na descrição do vídeo aí, galera Pra vocês poderem tá baixando aí e curtindo esse mod aí Que ficou muito top, galera O mapa também, galera O mapa EAA tá de parabéns Ele tá de nota 10 aí Tá muito bacana o mapa, vocês vão ver aí O mapa ele ficou legal, né galera? Porque ele tem, além de ser um mapa muito completo, né? Bem grande assim, né? Bem grande mesmo Pega todo o Brasil e toda a América do Sul praticamente, né galera? Pega Uruguai, Argentina, Peru, Bolívia, Colômbia, enfim E também as adversidades do mapa, né galera? Como acidente, a buraqueira, estrada de chão batido Tudo isso aí tem no mapa, galera Então ficou muito top, né? Tudo pra deixar mais real aí, né galera? Pô, vamos pegar a esquerda aqui Que senão a gente vai pegar o caminho errado, né galera? A gente vai pôr já botando os bararapes ali Vamos botar a pressão aqui Ó, o tempo tá limpando Vai abrir um solzinho, será galera? Aí sim, aí ó Abriu só Pô, tempo ruim não dá, né galera? Pra viajar que tempo ruim não dá, né? Espero que vocês curtam mesmo aí, galera Bastante esse vídeo de gameplay aí, né? Eu pretendo tá trazendo aqui Eu curto muito esse simulador aqui, né? O Aerotruck Simulator 2 Tem bastante mod bacana aí Bastante caminhão Top aí, né galera? Pra vocês que curtem E eu também, né? Beleza? Então eu já Já espero que vocês curtam bastante aí Compartilhe também Pra quem gosta, né galera? E eu também, galera Vou tá deixando aí na descrição do vídeo O link do meu outro canal, galera Eu tenho um outro canal De gameplays Que daí não é somente Aerotruck, né? Apesar de eu tá postando ultimamente Lá de Aerotruck Mas tem de outros jogos lá também, né galera? Como o The Crew 2 DayZ Enfim Também tenho vídeos lá de Hardware, né galera? Peças de computador Que eu comprei Eu montei esse PC aqui Enfim Tem bastante coisa legal lá, galera É um canal pequeno Tá recém começando, né? Se vocês puderem Dá um apoio lá também E eu fico muito agradecido Gratidão aí Agora pegamos uma serra aqui, galera Vamos ver por fora Como é que tá aí, ó Aí Batendo o velo então, hein? É, posso subir isso aqui Tem que Puxar, galera Olha aí Tá bonita Nossa escane, né? É, o dia com sal Fica lá bonito O mapa também Muito bonito, né? Galera Olha só Essa calização Olha aí Que top Também tô usando aqui O mod de tráfego Tráfego, né? Brasileiro, né? Galera Então tem caminhões aí De empresas, né? Brasileiro Como vocês estão vendo aí E os carros também, né? Ônibus Enfim Aqui é um mirante, ó, galera Olha que massa Pessoal, bater foto aí Agora a gente não pode parar Bater foto A gente tem que cumprir o horário Aqui, né, galera Olha o caminhãozinho ali O Ivequinha Acho que é da garota, né, galera? Da Aurora também, ó Produtos Laticínios, né? Bem bacana esse mod Fica bem real, né? Fica bem realista o mapa também Assim como o ônibus também, né, galera? Tem os ônibus brasileiros Da Catarinense Da Itapemirim Enfim Diversas empresas aí De ônibus Você vai tá passando aí no mapa Vocês vão tá acompanhando aí Assim como os carros Por exemplo, agora Passou ali a um Uno Né, galera? Então tá bem legal O caminhão lá da frente Da Jolivã, né? Transportadora Jolivã aí Então tá muito top aqui mesmo Esse mod aí Beleza E vamos subindo Aqui a gente tá puxando fila, né? Eita, fechei o cara ali da Fulgãozinho Maluco pra botar na canhota aqui, né, galera? Botar na canhota Pra passar esse cara aqui Desse baú aqui Deve que tá pesado aí também, né? Tá mais pesado Que é o quê? Tá bem devagar aí No pé de breque Olha o ônibus aí, galera O que eu falei Não consegui ver qual é a pintura Túnel Plínio Pacheco Pra quem conhece aí, galera Deixa nos comentários se é bem Se é isso aí mesmo Nesse trajeto E bora lá pra nossa carrada Que a nossa carrada tem horário Falta a pressão aí Olha o caminhãozinho da Arisco É, nosso V8 aqui Puxando a carrada aí, né, galera? Ficou muito bonito Esse ronco diretão aí Do V8, né, da escra 129 km pro nosso destino 128 agora A entrega aí A carga tá Esperada pra quinta-feira, né Às 19h30 E agora é 17h34 35 ali Então falta uma hora E 55 tá dando ali, né Pra gente chegar com essa carga No destino Estamos com meio tanque aí Não precisa abastecer, não A gente chega lá, né 120 km praticamente Olha o cara ali Olha o baú da Bela Vera ali Então a gente chega aí A tempo aí Tranquilamente, né, galera? Estamos no meio tanque de diesel 100 kmzinha É Rapidão, né? Se bem que é uma V8, né, galera? Acho que ela consome bastante Mas com certeza Dá pra chegar lá A hora da segunda Vou rodar ele Vou rodar ele aqui Pela direita mesmo Vai ficar pra trás, tipo Vai ficar pra trás Que eu vou embalar Aqui eu tenho horário Aqui é os guris da Serra Asa É o carro do horário aqui, galera O negócio é botar pressão No 108 108, não No 143, né V8 108 Olha o cara Aquele que tava Acho que é ele, né Arco Verde Serra Talhada Direita Caruaru Campina Grande Que é Temos que pegar A direita aqui mesmo Então, galera As direita Deixa eu ver se é isso mesmo É isso mesmo Olha lá Caruaru Campina Grande E a Grestina E é aqui mesmo Que nós vamos Nós vamos pegar, galera A direita aqui Segura aí Segura, bichão Que senão Não abriu nem aqui, né Galera Poder tá fazendo Essa curva E aí Simbora Na cara Caruaru Vamos passar Vou caruaru Aqui Voltar pressão Até o nosso destino E já tá pertinho Voltar 80 Aqui, a gente 79 Agora Caruaru Descoberto A cidadezinha Que eu ainda Não tinha passado Aqui Vocês vão ver Lá no outro canal Se vocês acompanhar Que eu já tô rodando O mapa Aí uns dias Nessa cidade Que eu ainda Não tinha passado Cidade de caruaru Passei, porém Pela Não passei aqui Por dentro, galera Passei pela outra Rodovia Fazendo uma outra Viagem Mas não cheguei A entrar aqui Nessa cidade Agora estamos entrando Aqui, atravessando Um destino A Campina Grande Se não me engano Acho que é isso É isso mesmo Campina Grande Esse é o nosso destino Aqui da Carratas Estradinha boa Tranquila Muita por não Usar o farol Sério? Ah, é 6 e 15 da tarde Já tem que estar Com o farol aceso Aí, ó Se bem que tá Bem claro, né Galera Olha, galera O que eu falei pra vocês Lá atrás Vem vindo Um busão Da Itapemirim Lá Marco Paulo Um G6 Parece ser Eu voltei pra direita Aqui pra ver se ele Passa nós Pela esquerda Acho que ele vai passar Assim O limite é 90 Aqui E eu tô 80 Alguma coisa Vamos ver Ele tá Acompanhando nós Agora ele vai segurar Aqui o limite é 60 Bem-vindo A Toritama Olha a cidadezinha Bacana, né Galera Ficou bem bonita A cidadezinha Cidadezinha pequena, né Mas ficou bem detalhadinha Aí, ó Bem legal Bacana mesmo Show Estamos pertinho Do nosso destino Solzinho Tá se pondo Finalzinho De tarde Bonito Acho que é Divisa de Estado Aqui, galera Que nós estamos chegando Ih, aqui enroscou o trânsito BRF Será aí? Divisa de Estado Escolhando o boca E Paraíba Ah, isso Uma subida Forte Aqui, hein Agora Arrompou A bonita Estrada Com certeza Estamos puxando fila Aqui atrás Olha lá Essa briga Nós estávamos puxando fila Vamos lá Vamos botar a pressão Que é 50 km Olha Aqui tem o posto da PRF Vamos segurar Polícia Rodoviária Federal Ih, aqui deu uma enroscada Aqui, galera Vontade de podar aqui, ó Vontade de podar Esses caminhões Tudo aqui Vamos lá Bora que desenroscou Aqui o negócio Ah, tem um movimento Lá na frente Vão Tem dois caminhões Lá Deve ser que estão Segurando o trânsito Aí É uma curva fechada Aqui, ó Limite de 60 É isso aí Está amarrando o trânsito Ali na frente Tem uma Vai uma 113 Ali, galera Uma 113 Bicuda Da De Gregório Acho que é A empresa O baú A skin Da De Gregório Está movimentado Esse trecho Aqui, hein Não sei se é porque É divisa de estado Né, galera A direita Vai para João Pessoas Para a esquerda Patos A galera Ainda está errado No puxo da Ó, a 103 Vai lá para o mesmo lado Que nós vamos Vai para a esquerda Não sei se vai para o mesmo destino Também, né, galera Mas vai para aquele lado Vamos fazer esse contorno Aqui para a esquerda Em seguida Ali na frente Vamos pegar a direita Pelo que eu estou vendo É, já está ali Já dá para ver O nosso destino Onde sobre o córrego Não conseguiu ler o nome Do córrego Bacana, hein, galera É um córrego Eu achei que era um rio É um córrego Olha que bonito Esse pôr do sol Aí, né, galera Muito bonito Aí, ó Top Nossa Nossa, a 103 Ih, deu ruim aqui, galera Deu ruim aqui, ó Enroscou E, ó Ixi Um bateu no outro Ali Ih, deu ruim ali, galera Se enroscaram É isso aí que eu estava falando Ficou bacana Isso aí no mapa, galera Nessas situações Adversas Vamos entrando aqui Então em Campina Grande A direita A largar aí Nossa Nossa entrega, né, galera Fazer, concluir Nossa carrada aí Pegar o dinheirinho Do diesel Pelo menos O dinheirinho do diesel, né, galera Chegando aqui A bem-vinda Campina Grande Passar pela rodoviária Aqui à direita Tá verde pra nós Vamos meter ficha Aí, ó Um geladeirão Deitado, hein Na 103 Thermo King Aqui nós não vamos pegar aberto Aqui, galera Aqui não vamos ter que Ó, o Expresso São Geraldo Aí, ó Ah, ficou top, hein Aí, galera Já liberou aqui, ó Esse sim Liberou rápido, hein É lá adiante, lá, galera Lá na frente A gente vai chegando lá Chegando ali E nós já vamos fazer a entrega Né, galera Isso aí Chegamos no nosso destino Aqui, galera Campina Grande Entregar a carrada Vamos botar aqui, ó Vamos ver onde é que é pra deixar essa Vamos tentar largar ali, né, galera Agora é que o bicho pega Na LS nós conseguimos, galera Agora nesse bitrem aqui Vai ser difícil Vou tentar largar já de frente Aqui, né, galera Vai ser difícil Não tem espaço aqui, ó Tem a opção de pular aqui, né, galera Pular a entrega Não precisa estar manobrando Mas vamos tentar aqui Não precisa nós tentar, né, galera Acho que não vai ser Não vai ser tão fácil, não, galera Apesar que dá pra largar ela Mas Até que tem espaço aqui, sim, galera Vou largar ela alinhadinha aqui Pra fazer o menos manobra possível, né, galera Subi trem Eu vou te falar, hein Ah, tem um desnível aqui, ó Ixi, subimos ali Vamos ver Acho que pra cá Aí eu vou torcer ela pra lá, né Tá Então é pra cá, galera Aí eu já vou ajeitando lá Atrás O cavalo Agora vamos devagarinho aqui Vamos alinhando, é Não é fácil, não Quem não tem as manhã não entra, não E trem não é pra qualquer um, galera Aí Não ficou perfeito, né, galera Mas já dá pra deixar a carga aí, ó Já aceitaram Vamos ligar o motor Tá aí, entrega concluída Excelente Recompensa 7 mil Total 10 mil Então é isso aí, galera Conseguimos aí Fazer a nossa Entrega aí Das nossas 26 toneladas Da farinha aí Farinha não Tempera, né, galera Nossa 143 V8 aí Beleza, galera Espero que vocês Tenham gostado aí Dessa gameplay Já ativa o sininho aí Das notificações Pra não perder os próximos vídeos, né, galera Que eu vou estar trazendo aí Mais conteúdo de Eurotrack Simulator 2 Beleza Agradeço a todos aí Por enquanto Tá Se puder deixar aquela força aí Pra nós bater a meta aí Dos mil inscritos Beleza Falou Fiquei com todos Com Deus aí, galera Beleza Até o próximo vídeo aí Falou